O Pássana ou Treinamento Mental em Atmavichara Quando questionado a respeito da essência dos seus ensinamentos, Bhagavan Sheriramana apresentou a resposta que pode ser entendida não apenas como uma síntese do Mahayoga, mas também um comando do Guru para nós. A resposta em Tamil foi Suma Iru Fique quieto Neste comando e nesta síntese Fique quieto Encontramos a realização de todos os yogas Um ponto de concordância e síntese Para todos os caminhos Para todos os darshanas ou pontos de vista filosóficos e místicos No comando Fique quieto Todos os sádanas se resolvem As especulações São silenciadas As predileções Ultrapassadas As dúvidas As dúvidas Transcendidas E a fricção dos conflitos Completamente transcendidos O silêncio Isso é a solução final Para todas as demandas E para todas as distinções de entendimentos Dentro das muitas proposições de práticas espirituais Sumairu Fique quieto Pode ser aplicado em cada uma das instâncias Ou estruturas Que compõem o nosso ser integral Desde as estruturas mais densas Até as mais sutis No Anamayakosha A estrutura feita de alimentos Nosso corpo denso material Olhando para o corpo Em sua postura No repouso de cada parte sobre cada parte Enviamos o comando Sumairu Fique quieto O que significa Redução do movimento corporal Sumairu Sumairu No corpo É imobilidade No tempo de prática e treinamento formal Aquietamos o corpo No pranamayakosha Ou estrutura Ou estrutura vital Experimentamos a força vital Tanto como respiração Quanto como sensações Quanto como sensações Se aprofunda Se aprofunda E se torna Cada vez mais Sutil O comando Sumairu No prana Também é imobilização No entanto Esta imobilização Não é forçada Não é necessário Alterar o fluxo respiratório A prática Per si Realiza isso De forma natural E espontânea Sumairu Em relação Em relação As sensações É justamente O desapego A elas Não reagindo As sensações Nem com apego Nem com aversão Naturalmente Vamos nos abstraindo Delas Esta abstração É o Fique quieto Em relação A força vital Nas sensações E na respiração A próxima estrutura Mano Mayakosha Está relacionado Com a mente Báguan Báguan Depende Depende Da existência Dos pensamentos Fique quieto Então No campo mental É abandonar A compulsória necessidade De produzir pensamentos De produzir pensamentos Contudo Mano Mayakosha Também está relacionada Com o nosso humor Com o nosso humor Averiguar E nomear Qual é o estado De humor Presente Fique quieto Fique quieto É abstrair-se Das emoções Sentimentos Pensamentos Vigiana Mayakosha É a estrutura Intelectual Estas sim Narrativas Voluntárias Reflexões E pensamentos Coordenados É a própria Manifestação Da inteligência Sumairu Sumairu Fique quieto No intelecto É abandonar-se Neste momento Neste presente Deixando Que a percepção Repouse Nela mesma Fique quieto Ananda Mayakosha é transcendido, então, pela destruição do torpor. Evidenciamos a encruzilhada paradoxal de se estar perfeitamente silente, quieto, descontraído, mas alerta, firme, estável em sua investigação. Amém. 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 Promovemos a imobilização exterior a fim de gerar familiaridade com o estado de imobilidade interior. Amém. 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 em Upassana, pode ser reconhecido e observado também no tempo dinâmico, interagindo com o mundo, realizando nossas atividades comuns. O essencial é que possamos perceber esta imobilidade interior, sustentá-la, repousar nela. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Recorde-se que Sumayuru, fique quieto, o silêncio, é a quinta essência do ensinamento de Bhagavad Shri Ramana, o nosso lugar de refúgio, a nossa própria essência. Dúvidas podem assaltar a qualquer sádaka em qualquer altura de sua jornada espiritual. A resolução e a destruição de todas as dúvidas está no próprio silêncio. Invariavelmente, estar quieto, permanecer em silêncio é a mais alta revelação, não apenas do sábio de Arunachala, mas da grande linhagem de Rishis e Maharishis de todos os tempos. Todos os rishis do passado, todos os rishis do passado, todos os rishis do presente, todos os rishis no futuro, ensinarão apenas Sumayuru. Ao fazê-lo, deixamos que o rishis dentro de nós mesmos possa brilhar em sua glória. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya